Olá família, hoje estarei passando uma oração de amarração sensacional para vocês, para trazer seu amor de volta. Então já deixa aquele like na oração que fortaleça cada vez mais seu pedido. Ative o sininho, se inscreva no canal, para que assim a oração chegue até você mais rápido. Vamos à oração. Minhas almas cativeiras, poderosas, eu acredito totalmente em vós, na sua força, no que eu estou a pedir. A minha miserável vida, tenho tido muita fé e sido fiel em todos os seus aspectos, para que caia uma benção sobre mim, nessa hora tão sagrada. E te peço, nesse momento, uma grande benção sobre a pessoa que mais eu amo e que meu relacionamento seja daqui para frente mais forte e mais duradouro. Eu te suprico urgentemente esta grande oração com maior poder de amarração, ele ou ela, nome da pessoa amada. É uma boa pessoa, honesta e valorosa ou valoroso e tem boas maneiras, assim como eu carrego o seu coração. O meu amor também carrega o meu coração. Sei que esta pessoa tem muitas intenções e se as almas cativeiras amarrarem nós juntos, formaremos um casal maravilhoso. Exemplar, nós juntos sempre vamos, cumprimentamos nós se amamos profundamente, somos felizes, já passamos por várias barreiras dessa existência. Minhas almas cativeiras, toque e faça ver o que eu mais sinto, entre em sua vida e coloque toda a verdade na frente de seus olhos. E veja que eu quero te dar amor e perceba que ela ou ele só tem a mim nessa vida. E que seja daqui para frente a minha ou meu companheiro ou companheira. E sempre perfeita em tudo, tudo que ele ou ela procurou, vai encontrar em mim o amor, o tesão, a paixão, fazer o seu pedido. Eu sempre tenho fé nas almas cativeiras e vai colocar em meu caminho esta pessoa tão maravilhosa que só me traz o meu bem para minha jornada, em minha vida. Nome da pessoa amada. Esta é pessoa mais perfeita que eu encontrei em toda a minha vida. E sempre está em meu caminho, a pessoa tão especial e maravilhosa. Com ela ou ele, eu venço tudo sobre esta terra. As suas mãos são puro amor. Sob este amor nós encontraremos tudo que eu desejar. Deixe minhas almas cativeiras que nós possa permanecer sempre ligados um no outro e seja pelo resto de nossas vidas se amando. Amarra, eu te peço, amarra e seja totalmente definitivo e dure pela eternidade. Nós juntos, se amando e se respeitando em meu amor de toda a minha vida. Abençoe os seus passos sobre aonde pisar. E não deixe que nenhum mal entre em seu destino. Não permita minhas almas cativeiras. Vós é poder e força, é magia e lance sobre o meu amado ou amada. O amor, o perdão de todas as ofensas que eu cometi em toda esta vida. Que eu vivi com ela ou ele faça em volta de nós uma grande brindagem. E seja uma couraça de muito poder para que nenhum mal entre e se aloje em nossas vidas. Assim, minhas almas cativeiras, fortaleça o nosso amor e faça e destrua todo o mal lançado, a inveja, o olho gordo para as correntes do mar sagrado. E seja queimado completamente, sem fazer nenhum mal a qualquer pessoa. Nós põe em sua proteção, em seu magnetismo sobre nossos corpos e nossas almas e nossos espíritos. Seja a minha proteção daqui para frente e abra todas as cortinas do amor, paixão, sedução, tesão. Entre sempre em nossos corpos e faça a cada dia mais me amar e me desejar como homem ou mulher, para que eu sempre seja a sua protegida ou protegido. Minhas almas cativeiras que vêm do campo santo, eu agradeço por me atender os meus mais sinceros pedidos. Eu confio que vai realizar que assim se faça, que assim seja nos poderes das almas cativeiras, que assim seja. Amém. E mantenha a sua fé para que seja realizado. Então, família, quando eu atingir mil membros, eu irei fazer trabalho, uma vez por mês, para os meus membros, que tenha prosperidade, felicidade, amor e etc. Ative o sininho, se inscreva no canal, para que assim a oração chegue até você mais rápido. Ative o sininho.